bom dia galera do canal tô com um personagem aqui agora ele tá passando já conheço faz algum tempo já que ele passa aqui ele afirma pra mim que ele já foi dançarino do silvio santos o entrevistar ele aqui para nós ter uma ideia um dia tudo bom vamos fazer o seguinte que me diz uma coisa qual é o seu nome juraci maia dos santos tá você disse pra mim que você já foi dançarino do silvio santos e que época foi isso 88 88 qual que era qual que era o programa que você é que você dançava não é tanto tempo sim é o nome do programa você dançava lá será dançarino do silvio santos mas não é definitivo né ah você era temporário fazia os a você fazia os os bicos e como se era conhecido na época chamava de automérico automérico ah entendi e daí aconteceu uma um acidente com você foi isso dois acidentes de atropelamento e daí depois desse atropelamento você não pode mais dançar não entendi inclusive irmão não porque vai dançarino do silvio santos eu era segurança da firma oc morumbi tá entendi mas isso depois depois que você parou de dançar no silvio santos eu saí da firma saí do silvio santos e o carro me atropelou mas aí não teve um respaldo é que você também era contratado é isso e daí você também não teve nenhum respaldo assim de não é financeiro com saúde o carro da copel eu não vou subir de agora carro da copel eu não vou subir de agora ué mas a copel aí não teve jeito é do estado copel né como é que eu tô falando eu não te quero porque irmão porque 17 dias não tem esse mês de fronte da rocha 17 dias não tem e seis meses de fronte da rocha e seis meses por causa da pancada na cabeça na perna mas na franco da rocha é o que por que que você ficou lá ficou louco por causa da pancada ah entendi fiquei louco não ficou certo com um certo desequilíbrio e tal mas ainda aí e você hoje mora aqui no jardim dos estados esse jardim dos estados é famoso por figuras icônicas né diferenciadas e aonde você mora agora qual que é naquela firma pra cima da firma que eu construí a firma ali eu quero a sagaria em baixo eu construí a sagaria eu construí eu construí ali você construiu o barracão lá ah eu construí o barracão ah então você depois disso se não você desenvolveu outras funções o terminal do piracuá era o presídio irmão o caixa de ruas você trabalhou na construção na obra aham o pinheirão o pinheirão o bachá do trato o bachá do trato o bachá do trato fora do churrascão o mercadão entendi só que não tem isso aqui ah eu sei mas é assim o tempo passa tem tudo tem seu tempo e as vezes não é vontade de Deus da pessoa continuar ali e tal de repente não era aquilo e Deus pra poder direcionar o homem pra onde ele quer realmente de repente ele pode acontecer várias coisas ele que sabe né então de repente ele prefere que o cara viva numa situação assim do que perder a alma do cara perder a salvação dele né então a gente não pode fazer tem que dar graças a Deus por tudo na nossa vida se tá bom tamo vivo tá aqui tamo com saúde e tal beleza de repente nem sempre a felicidade tá nessas coisas aí né então a gente tem que analisar bem isso aí e hoje você agora como tá com problema físico qual que é a rua que você mora você não lembra o nome da rua a rua não lembro da rua não tá porque você hoje tá trabalhando com aquele veículo ali com aquele carrinho ali é catando reciclado e tal reciclado e tal pra sobreviver vamos ver eu vou postar esse vídeo aqui vamos ver porque eu tô também tentando aumentar esse canal crescer esse canal aí pra gente conseguir usar pessoas como você entendeu é canal assim rede globe você tudo a ver vai nessa garotinha que eu vou com você entendi tá um pouco mesmo mas é é tranquilo apropriar qualquer hora a gente conversa mais você não falou o nome da rua o número da casa que você mora porque uma hora eu posso querer conversar eu procuro pelo vídeo eu te acho inclusive irmão eu sou um ex-policial meu delegado é bodoque bradoque é bodoque meu delegado ué mas você falou pra mim uma coisa agora você tá falando outra isso que eu falei primeiro é antes né antes depois do carro metropológico eu não posso entendi antes 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 isso aí antes então tá mas você trabalhou com o bradoque é como que é o nome do bradoque inteiro o nome do bradoque inteiro não sei o nome dele é Sérgio ele é perfeito agora não ele é delegado lá ele é delegado lá eu trabalho na Paraná policial então eu sei que conheço bem mas então tá bom mentiro pra você então pode ter certeza que mentira porque eu sei ele tá lá como delegado inclusive esse dia tava com uma situação aí complicada mas beleza Deus abençoe você e bom trabalho pra você aí é tem que fazer é fazer fazer alguma coisa alguma útil alguma coisa útil é ganhar pouquinho mas tem que ganhar com certeza roubar não existe isso aí é só pra político Deus que me perdoe falar mas existe algum ainda existe político bom mas não está difícil eu desacreditei falar honestamente tô desacreditado de político mas beleza então um abraço fico com Deus alô galera se inscreva no canal ative o sininho pra receber novos vídeos fiquem todos com Deus até o próximo vídeo fui e aí e aí Obrigado.